Pelas ruas e avenidas Com medo de te perder, eu exagerei Estou chegando em sua casa, bem em frente ao teu portão Me dê apenas dois segundos pra pedir o teu perdão Se você não abrir eu vou gritar pro mundo ouvir Tudo foi mal entendido, eu preciso te explicar Vou escalar o Everest, lá no topo eu vou gritar Vou mover até os céus, mas preciso te falar Me escuta amor Me escuta amor Estou chegando em sua casa, bem em frente ao teu portão Me dê apenas dois segundos pra pedir o teu perdão Se você não abrir eu vou gritar pro mundo ouvir Tudo foi mal entendido, eu preciso te explicar Vou escalar o Everest, lá no topo eu vou gritar Vou mover até os céus, mas preciso te explicar Vou escalar o Everest, lá no topo eu vou gritar Vou mover até os céus, mas preciso te explicar Me escuta amor 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 Sentado no bar da esquina Me feio na memória as lembranças daquela menina Que um dia eu amei Eu olho pro casal do lado E o coração só tem calado E o coração só tem calado E o coração só tem calado Em silêncio E o coração só tem calado E o coração só tem calado E o coração só tem calado Queria esquecer seus beijos e os seus carinhos E as promessas que nenhum de nós cumpriu O garçom me traz uma garrafa de cerveja E hoje eu não levanto dessa mesa Enquanto não esquecer até o nome dela O garçom aproveita e me traz uma passada e vindo Queria esquecer seus beijos e os seus carinhos E as promessas que nenhum de nós cumpriu Olho pro casal do lado Meu coração sofre calado Em silêncio a todo momento Me diz agora o que eu faço pra te esquecer Se eu aqui sozinho lembro de você E o casal do lado me lembrar de nós dois Então nessa noite o que resta pra mim é beber Quero tomar todas até perceber Que está curado o meu coração Um garçom me traz uma garrafa de cerveja E hoje eu não levanto dessa mesa Enquanto não esquecer até o nome dela Um garçom aproveita e me traz uma passada e vindo Quero esquecer seus beijos e os seus carinhos E as promessas que nenhum de nós cumpriu Um garçom me traz uma garrafa de cerveja E hoje eu não levanto dessa mesa Enquanto não esquecer até o nome dela Um garçom aproveita e me traz uma passada e vindo Quero esquecer seus beijos e os seus carinhos E as promessas que nenhum de nós cumpriu Eu olho pro casal do lado Mais um mundo que partiu tão de repente E aquele amor da gente Que era tão lindo e se acabou Hoje é tristeza em ti Escreve a nossa história Nas paredes da memória Só um vazio sem você Ainda escuto a sua voz Ainda escuto a sua voz Chama meu nome A saudade me consome Porque você não está aqui Tantos planos e desejos mal vividos Hoje o que está comigo É só a dor da solidão Não faz sentido eu viver Sem teu amor A minha vida não existe sem você Como eu preciso de você Meu grande amor Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Ainda escuto a sua voz Chama meu nome A saudade me consome Por que você não está aqui Por que você não está aqui Tantos planos e desejos mal vividos Hoje o que está comigo É só a dor da solidão Não faz sentido eu viver Sem teu amor A minha vida não existe sem você Como eu preciso de você Meu grande amor Meu grande amor Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Não faz sentido eu viver Sem teu amor Volta pra mim A minha vida não existe sem você Como eu preciso de você Como eu preciso de você Como eu preciso de você Meu grande amor Volta pra mim Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Volta pra mim Eu não consigo te esquecer 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 Eu te peço perdão Se machuquei seu coração Aquilo por sua ilusão Eu não consigo entender Como foi que eu te deixei? Como foi que eu te amei? Você é e sempre foi o grande amor da minha vida Como foi que eu te deixei? Como foi que eu te amei? És especial o grande amor da minha vida Como foi que eu te deixei? Como foi que eu te amei? Você é e sempre foi o grande amor da minha vida Como foi que eu te deixei? Como foi que eu te amei? És especial o grande amor da minha vida És especial o grande amor da minha vida Es especial o grande amor da minha vida